O casamento, eu gosto muito de falar de casamento, eu acho que é gato. Tudo tem a ver com o amor, é comigo mesmo. O à vontade e a boa disposição com que Tauida Ali fala na M Rádio esconde a injustiça que sofre desde que perdeu o marido. Mas os olhos não mentem. Apesar da legislação moçambicana ser clara quanto aos direitos das viúvas sobre o património herdado, a tradição leva a que sejam ilegalmente despojadas dos bens da família. Normalmente, são os familiares do marido falecido que reclamam os bens do casal. Fizeram aquela reunião a acusar-me que eu quero os bens do meu parceiro. Eram nossos bens, nem que eu não exigi, mas mesmo que eu quisesse, são meus. A Uida ainda não sabe as causas da morte do marido. Foi-lhe dado o acesso ao relatório da autópsia. Pontos de interrogação, ele me perdeu a vida no dia 13 de novembro. Até hoje eu ainda quero saber o que é que lhe fez perder a vida. E eles não estão a me dizer até hoje, estão a negar de me entregar o quê? A autópsia que eles tiveram, tinham que fazer para saber, afinal, o que é que aconteceu com ele. Para a Fórum Mulher, uma coligação moçambicana de organizações de direitos civis, a inércia do Estado em fazer cumprir a legislação é só um atentado aos direitos humanos. As pessoas não só estão a ignorar a lei, a legislação existe. A partir das confeições, decretos, cartas africanas dos povos e não sei o que é. A Constituição da República, que diz que o homem e a mulher, nos seus artigos 35 e seguintes, o homem e a mulher são iguais perante a lei em todas as vertentes. Mas as pessoas continuam a ignorar. A única coisa que nós temos é encorajar as pessoas que conheçam a lei. A mulher tem suas virtudes, tem seus valores, visão, valores, é pessoa humana. Não podemos ir àquilo que é contra os direitos humanos. O incumprimento da lei é ainda um sintoma do machismo vigente na justiça e na sociedade em geral. Leva também ao aproveitamento da morte para fins económicos. Eu entendi este interesse deles, sobretudo o patrimônio que o meu parceiro deixou. Eu entendi naquele momento que eu estava realmente sozinha. Eu entendi que naquele momento perdi marido e perdi tudo aquilo que nós tínhamos. Perdi o sustento que ele me dava, ainda existe, porque são empresas, são negócios que estão a funcionar até hoje, neste momento que eu estou a falar consigo. Perdi uma pessoa que eu amo. Perdi alguém que me amava, que cuidava de mim, que era a minha companhia, era a minha única família, era a minha família e a pessoa que eu tinha na vida. Então, dali eu vi que estou só. A grande situação indecorosa, triste mesmo, é quando é um homem que morre. Porque acontece também, nas mulheres que morrem, aparecer a família da mulher a querer abocanhar o acervo patrimonial. Mas quem, maioritariamente, usa isso é a família do homem que vem e quer abocanhar os bens. Querem saber onde é que estão os cartões, onde é que estão as chaves do carro, qual é o dinheiro que tinha. Não querem saber como é que aquelas crianças, caso haja menor, qual é o tratamento disso. Mas já há um tratamento próprio. Apesar de um quadro normativo agora forte, desde as revisões legislativas de 2004, a implementação da lei continua a ser um desafio. Para a Fórum Mulher, divulgar a legislação continua a ser a melhor estratégia para travar estas situações, para que a OIDA possa trabalhar na rádio, com uma vontade que não esconda a perda de toda uma herança familiar. Apesar de um quadro normativo agora, desde as revisões legislativas de 2004,